Olá pessoal, já começamos a manhã aqui colhendo as couve Olá meus amores, já amanhecemos essa manhã de sábado aqui fazendo colheita Estamos colhendo aqui a couve crespa para levar lá para a nossa barraca E já amanhecemos amanhã agradecendo ao papai do céu por tudo que ele tem feito e fazendo colheita Vamos colher aqui bastante verdura nessa manhã aqui para levar para a nossa barraca Porque nossos clientes estão lá nos aguardando, viu meus amores? Papai do céu, posso estar aí abençoando tremendamente cada um de vocês Em nome de Jesus, hoje vou colher mais dessa couve crespa aqui Porque tem bastante folha delas, estou colhendo aqui, marrando com a liguinha Para poder ir colhendo e mostrando para vocês, né? Porque assim dá para ir marrando e mostrando para vocês o nosso modo de couve Parece até um buquê de lindo Mas vamos deixando aqui Tá bom? Teve algumas pessoas que me perguntaram assim Ju, como é que está sua mãe? Gente, mamãe vai ter que fazer a cirurgia de novo Agora dia 21 Está marcado para ela fazer novamente outra cirurgia Porque a cirurgia que fizeram não deu certo Parece que colocaram o parafuso no lugar errado Aí vai ter que fazer de novo a cirurgia, gente É um sofrimento Aí está marcado para dia 21 9 horas da manhã Vai estar fazendo de novo a cirurgia dela Mas o resto, graças a Deus Ela está bem Ela ainda está com aqueles parafusos Da primeira cirurgia Aí vai tirar no dia 21 E vai fazer novamente Vai colocar a pratina Por causa que Dessa vez A primeira cirurgia Colocaram só aqueles parafusos Mas parece que não deu certo Porque ela foi na consulta Essa semana, né? Aí fizeram os raios X E o osso não colou Mas vai ter que fazer a cirurgia novamente, gente Quando eu falo, chego sentir dor Mas tem que passar por isso, né? Vamos passar Mas vai dar tudo certo Gente, eu estou colhendo as folhas Já estou vindo tirando essas mudas Para poder... Não dá por... Essas mudas que estão grandonas aqui Eu vou limpando elas Eu vou jogando elas aqui no chão Para depois pegar elas Que a gente vai replantar Está vendo quando o pé está cheio de mudas? Olha o tamanho que fica a folha A folha fica pequenininha, entendeu? Por isso que eu sempre tiro a muda Porque se você deixa o pé com muita muda As folhas não crescem, gente Olha o tamanho O pé de couve Ela coloca toda a energia Para as mudas, entendeu? Aí as folhas que estão no pé não crescem Aí muita gente fala assim Júlio, a minha folha de couve não cresce Olha aí direitinho Para ver se o pé não está cheio de muda Porque se tiver com muita muda, gente Ela não cresce As folhas ficam assim, pequenininhas Nem serve para poder a gente colher Então a gente tem que deixar o pé Sempre sem muda Dá uma topa A gente tirar Mas tem que tirar Porque senão as folhas não crescem Tanto dessa couve Essa couve crespa aqui Ela dá muita muda E essa couve aqui também Dá muita muda Então a gente tem que ficar sempre Tirando todas as mudas delas Para poder as folhas crescer Entendeu? Vou colher também dessa daqui Vou passando e vou tirando Já faço essa limpezinha De calho aqui Para poder elas desenvolver Foi ótimo essa chuvinha que deu Pessoal Aqui deu uma chuvinha Não foi muita chuva não Foi uma chuvinha de Fino Mas ficou tipo dois dias E essa chuvinha foi maravilhosa Aqui para a horta Porque as plantinhas Elas desenvolvem muito Quando chove E graças a Deus Foi ótimo Olha aqui Mostra aqui de pertinho Olha o pé Como é que está De muda Entendeu? Aí se eu deixo Essas mudinhas aqui crescer O que acontece Essas folhas aqui não crescem Eu venho Faço essa limpeza É lógico que tem alguns pés Que a gente deixa reservado A gente tem que deixar Para dar muda Para poder a gente reprontar Então o que a gente faz? Escolhe um canteiro Deixa uns três ou quatro pés Entendeu? Dando muda Que a gente não vai tirar a folha Só vai deixar para pegar a muda E os outros Você faz a limpeza Para poder a sua couve crescer Senão você não vai colher couve Com folha grande A chuvinha que deu Cresceu muito as mudas Entendeu? Porque a água da chuva É rica em nitrogênio Aí quando chove Minha filha As plantas desenvolvem As mudas crescem As frutifras florescem Os frutos crescem É uma maravilha A água da chuva E Depois da chuvinha Vai embora A gente tem que vir Fazendo essa limpeza E colhendo as folhas boas E tirando as mudas Teve uma pessoa que falou assim Ju, por que você joga essas mudas fora As mudinhas são ótimas Para fazer refogadinha com carne Eu colho as vezes Algumas levam Mas é muita coisa A gente não dá conta A gente não dá conta De comer isso tudo Aí a gente é obrigada A gente não dá Atirar Vamos lá Depois vem limpando aqueles Do canto E olha aí pessoal Como que tá o nosso O pé escove Tá bem bonitão Como vocês estão vendo Pede pessoal Pra curtir Então pessoal Compartilha aí bastante Pessoal Se inscreve no canal Vê se você tá inscrito no canal Se inscreve aí Vê o sininho de notificações Tá ativado E todas as notificações Pessoal Comenta aí bastante E assiste as propagandas Teve uma escrita Que deixou o comentário Falando pra mim Poxa Ju Você nunca mais postou vídeo Nunca mais recebi A notificação dos seus vídeos Gente eu tô postando vídeo Assim dia sim dia não É o Youtube Que me tá entregando Pra vocês Eu tô sempre postando vídeo E teve uma que colocou aí Que falou assim Eita mulher insuportável Mulher nojenta Não sei por que Que me chamou de nojenta Insuportável gente Eu não fiz nada Ela botou no comentário Que eu sou nojenta E sou insuportável Me perdoa Se eu tô fazendo Alguma coisa de errado Porque eu não entendi essa E vambora pra colheita Vamos continuar Aqui pessoal Vou colher um pouco De Desse coentro A gente fala Coentro chileno Outros falam que é Coentro do Selvaz Cada um fala o nome né Vou colher um pouco dele Vou marrar ele Com um pouco de Fazer o modo dele Com Mirar Quanto chileno Com mirar Tá diferente Sempre que a gente Faz moinha A gente limpa Tira as palinhas secas Pra ficar Aquele mole Bem bonito Se não O crente olha Pensa que Que tá passado Às vezes é as palinhas Do Do próprio Coentro mesmo Se você não colher Tá sempre colhendo Ele vai secando As folhinhas né Por isso que é bom Ele tá sempre colhendo Fazendo corte De polda Se você não for colher Se você não for colher É bom você fazer Sempre a polda Pra poder não ficar Com essas pontinhas Assim Só as pontinhas Esse mirar Principalmente aqui Tem que tá quase De 15 em 15 dias De um mês Você fazer a polda Dele Se você não for tirar Pra usar Eu sempre colho Bastante dele E faço tempero Esse tempero verde Com preto Com coentro Mirar Alecrim Salsa Cebolinha Alho Cebola E deixo preparado Pra temperar a carne Fazer arroz Dá pra fazer um montão Fazer legumes Dá pra fazer um montão De coisa Com esse tempero em verde Aí ao invés Pra não perder E você precisa fazer A polda Você colhe Quem quiser desidratar Dá pra desidratar No micro-ondas também Se não quiser Faz tempero verde Você põe num potinho E põe na geladeira Dura um tempão O sol agora esquentou Tá nubrado E tá com sol Tá nubrado E tá com sol Faz sol E tá nubrado Por isso que tem hora Que o vídeo tá mais claro Tem hora que o vídeo Tá mais escuro Faz o disco Tem hora que vem o sol Tem hora que vem o sol E tem hora que fica Bem nubradinho Gente, pensa num trem Cheiroso Ontem eu fiz frango Com quiabo Coloquei sinirá Aqui esse coentro chileno Pra quem gosta De comida temperada Gente O trem ficou bom demais Entendeu? Aí quem não gosta de coentro Não coloca, né? Mas pra quem gosta de coentro E gosta de alho Fica bom demais A conta, gente O cheiro Vou mostrar aqui pra vocês Colher com coentro comum E mirar com coentro chileno E vamos embora colher mais coisa Vou colher agora aqui Um pouco de salsa também Uns móis de salsa Eu vou fazer Reprantir também as cebolinhas Que eu reprantei Adubei elas ali Não tô nem colhendo elas Essa semana Adubei elas Olha aí, pessoal Como que tá o nosso canteiro Bem bonitão, hein? E a gente ensina A plantar A gente ensina A colheita E vamos embora Vou mostrar aqui Pra vocês Compartilha aí Bastante, pessoal Pode compartilhar aí No grupo da família No Facebook Instagram Compartilhei bastante Bora colheita Eu faço a poda assim, gente Que é uma brota rapidinho E não queima Eu falei com vocês Entendeu? Eu sempre que eu vou colher Ter muita salsa Eu faço meus móis bem grandes Devido a ter muita salsa A gente colhe de pouco a pouco Porque a gente vende lá na barraca Aí quando se acabar lá A gente vem e pega fresquinho Pra não ficar verdura murcha Nem ficar aquela verdura Com cara passada Então a gente tá sempre Levando verdura fresquinha Pra nossa barraca Aqui também eu vou colher um pouco de alecrim Ó Quem gosta de alecrim Isso aqui tá um Um prato cheio Pra fazer chá Faz suco Isso daqui, gente Suco de alecrim Com limão Não tem Remédio melhor Pra resfriado E gripe Você vai pegar um móizinho Assim de folha Do alecrim Assim, ó Pega um tanto assim Aí vai botar 200ml de água E um limão Bate E toma Vocês vêem Vai ficar um suco verde Poderoso Pra gripe Resfriado Levanta a imunidade Que é uma beleza Não tem coisa melhor Por isso que é importante Vocês ter Sempre um pé de alecrim Na casa de vocês Aqui na horta Eu tenho vários Pés de alecrim espalhados Em cada canto Da horta Eu tenho Um pé Porque Isso aqui é bom demais, gente Eu uso o alecrim T mais Pra achar Do que eu ponho na comida Entendeu? Porque pra comida Eu acho Um gosto dele forte Mas Pra achar E suco Pra levantar a imunidade Não tem coisa melhor E pra quem quiser também Desidratar o alecrim Pra ter em casa Desidratado Você vai tirar Essas folhinhas todinhas Assim do galinho Forra um papel toalha Num pratinho Aí bota todas as folhinhas Seca Lá você Escorre a água dela Aí depois Forra outro papelzinho Toalha por cima Põe no micro-ondas Por 20 20 segundos Ela vai murchar Aí depois Você vê que ela não Tá desidratada Você bota mais 20 segundos Até quando você Vê que ela tá sequinha E você tá quebrando Ela assim Com a mão Que é uma maravilha Tá? E esses galinhos aqui Você pode estar reprontando Que é ótimo Pra reprontar também Olha aí Que coisa linda Aqui pessoal Vou colher uns espinafes Essas espinafes aqui Vocês acreditam Que foi a semente Tá de lá Que o vento trouxe Às vezes também A gente vai rar a horta Ela nasceu aqui Olha Que força Uma vez que você planta Espinafes Na sua horta Nunca mais você precisa Plantar espinafes Porque A semente delas Multiplica Ela vai se espalhando Ela nasce por si só Na horta Nos cantinhos Entendeu isso A semente vai multiplicando E você não fica mais Sem espinafes É bom o caso disso Vamos colher aqui Um pouquinho Que as cores estão bonitas E vamos E vamos Nossa colheita E olha aí pessoal Nasceu com força Aí é bom Sempre também Tá fazendo a poda Os galhos Que tá embaixo Ela Respirar E ir brotando Novos galhos Olha Tô botando a liguinha Mas aqui depois Eu vou botar Um barbante Mais forte Só pra mostrar Pra vocês Aqui O molho 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 Vou botar Mais um pouco Aqui Minha paca Tá cedo É que dói Pelar bastante Pra poder Ele brotar De novo Ai Não mata Nada Quando você Paga essa poda Assim A raiz dele Tá lá Isso aqui É tudo o galho Que vem lastrando Você vai dar Mais força A ele E olha E olha o tamanho Do molho Pessoal Molho Bem caprichado Meus amores Olha Eu peguei a caixa Porque ficou pisado Pro Davi Mega coleta Que nós fizemos Aqui Espinafre Nós escolhemos Espinafre Alecrim Salsa Coentro chileno Coentro comum Nira Couve Bertalha Couve manteiga Couve roxa Couve crespo Olha que escândalo De colheita Você que gosta Das colheitas Aqui da Horta da Ju Não esquece De deixar Aquele comentário Se você puder Compartilhar Compartilha Comenta Tá bom Que papai do céu Venha abençoar Muitíssimo aí O sábado De vocês Tá bom Que o sábado De vocês Venha ser cheio De benção Da parte De papai do céu Beijo Tchau